Pelo teu amor, se não fosse pelo teu amor Se não fosse o Senhor 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 Pelo teu que eu realmente Pelo teu que eu realmente Pelo teu que eu realmente Onde estaria, mulher, se não fosse pelo seu amor? Se não fosse pelo seu amor Por isso te amarei, por isso te amarei 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 Parabéns!